Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST Brasil! Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil! Aqui você vai encontrar dicas sobre trade, todas as novidades antecipadas, um guia completo do começo ao fim, muita resenha no chat, dica de gameplay, configuração de internet, review de jogadores e tudo, tudo, completamente tudo sobre trade. Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim. Se liga que temos três planos, trimestral, semestral e o plano anual. Passe de temporada, www.futinvestbrasil.com.br, confira os planos. Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, dos nossos sete últimos jogos da WL. Precisamos de 56 pontos, senhores, e temos sete jogos restantes, ou seja, precisamos de três vitórias e quatro derrotas, a gente já pega o ranking 2. Pra chegar no ranking 1, 68 pontos, 7x4, 28, precisa ganhar todos. A Cacá, se programa aí, ô, cabo, não jogava nenhum liso, mano. Nossa, quadrado, Jesus Cristo, mano. Jogou demais, hein, mano. Puta que pariu, mano. Calma, rapaziada. Faz, Lorente, faz. Faz que ele tá adiantado. Liga a pressão, liga a pressão, mano. Valeu, valeu, pelo sub-gato-gato. Ooooooooh Não quer pegar o pênalti velho, não pega, não pega, absurdo E aí, tá louco, mano Cacá, você vira comprar Rashford pro ataque, mano, tem Jesus e Alba Ah, mano O Rashford é bom, hein, velho Nossa, eu gostei pra caramba do Rashford, mano É muito rica, velho Pô, esse aí é dos meus, hein, mano Hã, mete logo o Ritz ali no meio, ali Como é que é o nome dele? Ritzel Nossa, Fekir, achei que você ia errar, mano Rapaziada, um jogador no gol é pior que um goleiro Um jogador no gol é pior que um goleiro, velho 1x0 pra nós, hein, mano Beleza, mano? Se você aí, se puder aí Pode Aí Porra, e o... Temos sorte, hein, mano Temos sorte, velho Conseguiu, Amada Ixi, mano O cara entrou pra quitar, né, velho Pode fazer Porra, o Walker não vai ganhar do Marquinhos, né Foi, hein Aí, caralho Tô falando, porra Aí, Walker, monstro, mano Pô, o Benzemildo é sensacional, velho Benzemildo é sensacional, velho E o espaço pro homem É caixa Pô, ligaram a pressão já, hein, mano Bola, velho Olha o Benzemildo 3-0, mano Amo o Benzemildo O Lorente, mano, topetando o Lorente É top, né, mano Com o Laque é top, nem se mexe Vai, Fikir Vai, Fikirzão Dropa, filho, dropa Dropa Dropa, vai, mano, dropa Dropa pra nós, dropa Dropa a vitória Isso aí, pô Corinthians Mandaram um corintiano pra nós, hein, velho Mandaram um corintiano pra nós, mano Vamos lá, rapaziada Três finais, hein Lorente 1-0 pra nós, rapaziada Abriu o buraco ali O Lorentão subiu Eu passo forte nele Esse passo tá muito bom, hein Giramos e já brocamos, hein Vamos lá, 1-0 pra nós, velho Três finais, hein Três finais Ei, vem quem? Baixo Os caras já ligaram a pressão, hein Os caras tão tudo adulterados, velho Olha o Benzemildo Ih 2-0 2-0 6-7 É nosso, hein Viu o Benzemildo, mano Monstro, hein, velho Vamos no espaço vazio Veniu Veniu ali, agora Sempre tem um golzinho dos caras, né, meu Nossa, bônus do céu Pô, cara Caralho, mais um corinth, hein, mano Pô, esse corinth aí tá turbinado, velho Fudendo GG Tô fazendo Aí tocou no Ney ali, já era, mano Pô, na moral, mano Achei que dava pros caras pegar essa bola aí, mano Fala, galera Eu, juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês E se inscrevendo no canal